Bom dia, meu nome é Edmund Brito Oliveira e esse daqui é um canal de motivação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E vamos para o conteúdo de hoje. A meta na nossa vida é simplesmente conquistar aquilo que nós ainda não temos. Mas só que para que essa conquista aconteça na nossa vida, não será fácil. Você terá que lutar dia após dia, você terá que derrubar gigantes durante a sua caminhada. Não pense que isso irá acontecer de hoje para amanhã. Porque nunca, a vitória nunca vim de um dia para o outro. Enquanto você não luta, enquanto você não batalha, enquanto você não derruba as muralhas, derruba as gigantes que vão aparecer na sua vida, meu amigo, durante esse percurso, pode ter certeza que a sua bênção não chegará. E quando as lutas começarem a aparecer para você, não fique com medo, não desanime, porque luta tem na vida de qualquer um. As batalhas são diárias, dia após dias você terá que derrubar um gigante, derruba uma muralha. Não fique com medo, tem pessoas que querem te tirar do caminho da bênção, tem pessoas que insistem em fazer você parar de buscar a sua bênção. Mas isso é teste, é Deus testando a sua fé, para ver se você quer mesmo aquilo que você tanto luta, para ver se você vai até o final, para conquistar, até o seu pódio. Se você continuar aí, guerreando diariamente, lutando dia após dia, meu amigo, pode ter certeza, Deus entregará tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Agora, se você parar, infelizmente, nada disso que você sonha aí, não irá acontecer na sua vida. Sabe por quê? Não adianta você querer a bênção e não correr atrás, não passar pelos sacrifícios que vão te levar até a sua bênção. É somente passando por esses sacrifícios, é somente lutando diariamente, que você obterá o resultado satisfatório na sua vida. Por isso, quando as dificuldades virem, quando as dificuldades virem para a sua vida, meu amigo, não desanime. Quando você ver as coisas ficando difícil, é aí que você tem que insistir, é aí que você tem que lutar, encarar os adversários, encarar esse gigante que está na sua vida, e, enfim, derrotá-lo. Só assim, insistindo, lutando diariamente, que você consegue tudo o que você deseja na sua vida. Por isso, não pare, não desista agora, que logo, logo você terá aquele resultado que você tanto sonhou, aquele resultado que você tanto almeja na sua vida. Mas ele só acontecerá quando você insistir, quando você lutar até o fim e até o fim da sua jornada. Aí sim, você terá a sua vitória garantida, ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.